Um beijo por minuto, sessenta em uma hora Mais de mil e quatrocentos em um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greves, estou aqui te esperando Eu não vou te cobrar os juros, pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro É isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greves, estou aqui te esperando Eu não vou te cobrar os juros, pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, é isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro O primeiro Isso é o que você me deve E eu vou cobrar